Música Áreas públicas e terrenos particulares tomados pelo mato. O asfalto está cheio de buracos. Essa é a situação do setor Retiro do Bosque, que fica em Aparecida de Goiânia. O bairro fica próximo ao viaduto, perto do centro de Aparecida. Mas esses são apenas alguns dos problemas. O matagal, como a gente pode ver, onde deveria ser uma calçada, o que a gente vê é completamente tomado pelo mato. Além disso, o mau cheiro que a gente pode perceber, vem disso aqui. Como não tem galerias pluviais, não tem rede de esgoto, o pessoal acaba jogando esgoto no meio da rua. Ali já tem uma poça, mas descendo aqui, o mau cheiro muito forte aqui. Olha aí, aqui próximo a essa rua aqui, nessa entrada, a gente vê esgoto parado, água suja, mau cheiro. E a situação é complicada, porque apenas algumas ruas aqui do setor tem asfalto. E onde tem asfalto, a gente pode ver de fora a fora, olha a quantidade de buracos. O asfalto está cheio de buracos. Mas o pior é que algumas ruas não tem asfalto. Olha lá, lá embaixo, no final dessa rua aqui, a 15 de novembro, olha o malabarismo que motoristas e motociclistas têm que fazer para entrar e sair do setor. Porque aquela parte lá, nem asfalto tem. E a partir desse ponto aqui, começa o local onde os moradores mais sofrem aqui no retiro do bosque. O asfalto termina ali, apesar de estar cheio de buracos e tudo mais, ele termina ali. Daqui para baixo, olha aqui, a força da água que vem lá da parte alta do bairro, sai lavando tudo, a água da chuva sai lavando tudo. Olha aí, buracos e também aqui o matagal. Olha como é que está o matagal aqui desse lado aqui. Uma situação que preocupa quem mora aqui no setor, já que buracos, isso aqui quando está chovendo, segundo os moradores, isso aqui se transforma num verdadeiro rio. Então toda a água da parte alta desce aqui para essa rua e são crateras como essa aqui. Olha a profundidade de buracos aqui de fora a fora. Aqui embaixo, André, a erosão, ou melhor, as erosões estão ainda maiores. Olha para você ver aqui, são buracos com mais de um metro de profundidade. Olha aqui, para você ter uma ideia, isso aqui são buracos abertos pela força da água. E a gente já percebe que já tinha sido tapado. Aqui do lado, dá para a gente ter uma ideia, onde resto de material de construção, entulho, foi jogado para tapar buracos. A dona Laide, que mora há cinco anos aqui no bairro, ela estava me contando que quando chove, isso aqui vira um rio. Vira um rio. Capaz que o rio Meia Ponte pegue menos água do que essa rua aqui. Fica tomado por água. Fica tomado por água. Aí quando a chuva passa, o que fica é isso aqui, buraco? É, só fica aqui, esse buraco aqui. Os caminhão vêm, joga a terra cedo, passa a patroa, quando é de tarde a chuva vem e leva tudo. Isso que a gente está pisando aqui, dona Laide, isso aqui é entulho que foi jogado para tapar buraco. Os caminhão vêm, jogou a terra aqui e a patroa esparramou isso aqui. Quando foi de tarde, a chuva vem e fez isso aqui, ó. Então toda a água que vem lá de cima desce aqui com muita força? Desce aqui com muita força aqui, que a gente roda até cadeira aqui, que nós saímos aqui fora aqui, a cadeira está descendo no meio da água. Móveis, tudo está descendo aqui? Tudo está descendo aqui no meio dessa rua aqui, quando chove. Então na verdade, para resolver o problema aqui, precisa do asfalto e também de galerias pluviais aqui, né? Precisa, precisa disso tudo. A partir daqui, a gente tem o retiro do bosque desse lado e o Jardim Miramar desse outro lado aqui, onde estão essas casas aqui. Então os dois bairros acabam sofrendo. Aqui, olha a profundidade que a gente vê de fora a fora as crateras abertas. Ali, a gente pode observar, André, que capim, lixo, sacos de lixo, pedaços de concreto, restos de materiais de construção. Os moradores acabam utilizando de tudo para tentar tapar os buracos aqui. E olha aí, ó. São buracos bem profundos e de fora a fora, olha aqui a situação que a gente vê, ó. Muito capim, sacos com lixo, entulho, pedaços de concreto, tijolos, madeira também. Olha, de fora a fora. Nesse trecho aqui, a gente vê que tem espaço para passar de um lado aqui, desse outro lado também. Mas no meio, aqui, ó, está intransitável. Não tem como passar. Essa aqui é a rua 104. Ela vem bem ao encontro aqui da 15 de novembro, da avenida 15 de novembro. E olha o que a gente vê. Esse poste da rede elétrica, André, está ameaçado, pode cair a qualquer momento por causa da erosão. Olha a profundidade do buraco que já avança em direção ao poste, aqui bem nesse cruzamento. Quando chove, como é que fica isso aqui? Isso aqui fica um mar, tipo um rio água vermelha. Só levando todo mundo embora. E o risco de derrubar uma casa é muito grande? Muito grande. Outra coisa, lá nas nossas casinhas, o buraco já está chegando na porta, já erosão. E ali já tem gente dando dengue, todo mundo adoecendo daquele outro lado ali. Quanto mais a gente desce aqui para essa parte de baixo, mais a gente vê a situação. Olha aqui, André. De fora a fora. Isso aqui, ó, na lateral, aqui da rua, onde os buracos ali, está vindo um carro ali. Olha aí, o motorista tem que passar, inclusive, na lateral, para fugir dos buracos aqui na avenida 15 de novembro. O senhor que mora aqui na região, quando está chovendo, como é que vocês fazem para entrar e sair de casa? Não sai não, não sai não, não sai de casa não. E outra coisa, quando não é a chuva, é a poeira. É a poeira dentro de casa, que está uma coisa de louco. Agora, andando aqui no setor, tanto no Retiro do Bosque, quanto no Miramar, a gente vê muitas casas com nome de vende, com placa. O pessoal está mudando aqui? É por isso aí, é por isso aí, o senhor é por isso aí. Porque não tem, não está tendo condições de morar aqui. Está difícil morar aqui. Está muito complicado morar aqui, mas é muito mesmo. A partir daqui é quase que impossível, né, o carro passar aqui pela região. Olha aí, ó, de fora a fora, são buracos, já passaram máquinas tantas vezes aqui, ó, que a rua já está rebaixada. Aqui, André, já é impossível, né, entrar com o carro aqui na garagem dele. Aqui do lado, vamos descer um pouco mais aqui, André, para a gente ver. Aqui tem uma outra casa aqui, ó, onde certamente o morador também já tem dificuldade aqui para chegar. Aqui não chega de carro mais. Aqui, ó, esse morador aqui, ó. Olha aí, em frente à casa dele, olha o tamanho desse buraco aqui, ó. Olha aí, ó, para entrar com o carro aqui, ele não consegue mais. A situação aqui está difícil? Está muito difícil. Os moradores aqui há 15, 20 anos, eles estão esperando uma resposta, porque vem a patroa, joga terra, jogava terra e tampava os buracos e depois na chuva já virava erosão, né? Nesse ponto que o André está mostrando aqui, o morador já não consegue mais subir com o carro, né? É, porque é a altura disso aí, ele vai pondo terra aí, vem a chuva e leva tudo. É só pôr terra de manhã, de tarde vem chuva e leva. Isso porque a prefeitura vai jogando terra, vai passando máquina, vai rebaixando aqui e ficou muito diferente das casas aqui, né? É, fica diferente, aí não tem como entrar nas casas. Um carro não sobe aqui? Sobe não. O que a prefeitura sempre fala para vocês? Que tem que a Saneago pôr água primeiro. Só que a Saneago vem não, se a prefeitura não... Eu acho que eles lá têm que fazer alguma coisa. A prefeitura não põe o asfalto porque a Saneago não pôs a água? É, e aí a gente fica nesse jogo de empurra. Aqui na Rua das Mangueiras, já do lado do retiro do bosque, além dos buracos, as dificuldades dos moradores para chegar em casa, eles enfrentam uma outra ameaça. Olha isso aqui, o André vai mostrar para a gente essa erosão gigantesca. Olha aqui, ó, essa erosão avança em direção às casas. Desse lado, aqui nessa Rua das Mangueiras, moram dezenas de famílias que foram retiradas do lixão lá de Aparecida de Goiânia, próximo ao complexo prisional. E olha aqui, ó, já avançou, né, o que era só uma vala, um corregozinho, já avançou. Já tem essa erosão gigantesca aqui. E a cada chuva, a gente percebe que tem mais um bloco de terra que pode desabar a qualquer momento e deixar essa rua intransitável e também ameaçar as casas e moradores aqui da região. Pois é, a dona Francisca que a gente viu lá no início da reportagem, ela mora bem em frente a essa erosão, esse buracão aqui. Dona Francisca, era só um filetezinho de água dessa mina que agora virou isso tudo aqui? Era só aquela fileirinha de aguinha fininha. Os meninos, nós tínhamos o campinho dos meninos de jogar bola aqui. Ah, tinha um campo de futebol aqui? Sim, tinha um campo de futebol. Onde era o campo de futebol virou esse buracão? Virou esse buracão aqui, ó. O campinho era bem aqui nesse meio. Já caiu árvore, tá caindo a outra. Então a preocupação da dona Francisca é a mesma dos demais moradores aqui do Retiro do Bosque e também do Jardim Miramar que fica do outro lado. O que eles querem é a pavimentação, é construção de galerias pluviais e principalmente a recuperação dessas erosões, elas estão avançando em direção às casas e a preocupação aumenta. Então é isso que eles querem, uma solução por parte da Prefeitura de Aparecida de Goiânia.